Fazer um alerta rápido aqui em um minuto para você, que prova de vida para aposentado e pensionista, por estar vendo aquela muvuca toda na porta dos bancos na sua cidade, aquela prova de vida não pode ser feita pelo WhatsApp, não existe, é uma fraude, é um golpe novo que está rolando aí e as autoridades estão alertando você que tem um celular, sabe, o idoso basicamente, a maioria não tem muito contato com essa história de internet, portanto eles ficam mais vulneráveis ao que o parente vai dizer a ele, enfim. Então repito, se aparecer aí no seu celular a prova de vida para o seu pensionista pelo WhatsApp, isso não existe, a prova de vida oficial, ela já pode ser feita de maneira digital, mas só no site disponibilizado pelo próprio governo federal, que é o meu INSS. Se aparecer prova de vida aí pedindo pelo WhatsApp, é golpe, não caia, vão pegar seus dados, abrir empresa, pedir cartão de crédito, fazer compras horríveis, não caia nessa.